E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer aí a pedidos, algumas pessoas me pediram para eu trazer mais vídeos aí de jogos com essa placa de vídeo que está instalada aqui na minha máquina, que é a RX 560 XT de 8 GB que eu adquiri no site do AliExpress há um pouco tempo atrás. Eu já tenho um vídeo aqui de unboxing dessa placa, também eu fiz um outro vídeo em jogos, alguns jogos, mas a galera andou me pedindo para que eu testasse essa placa de vídeo em mais jogos, tá? Então é isso que eu venho trazer no vídeo de hoje e lembrando pessoal que ainda, infelizmente, não tem ainda o modelo que eu comprei no site do AliExpress pela loja da 51Risk, da marca 51Risk, a loja seria a Shelly, mas por enquanto o que eu vou colocar no lugar dela vai ser esse outro modelo aqui da RX 560 XT da marca Lexinder, tá pessoal? Eu não posso aqui afirmar se essa marca aqui é boa, né? Se esse modelo aqui não tem nenhum problema, mas é o que tem para hoje. A única 560 XT do AliExpress disponível hoje seria dessa loja aqui da YD Miner Store. E hoje pessoal, essa placa está sendo por R$ 424, tá? Lembrando que quando eu comprei eu paguei R$ 375, é uma placa que me surpreendeu, realmente eu gostei muito do desempenho dela, principalmente em jogos, achei maravilha, maravilha essa placa, está bem baratinha e muito boa, tá? Então como eu disse, eu vou deixar por enquanto o link desse modelo aqui e se voltar no outro modelo lá na outra loja, aí eu volto a trazer aqui para vocês, troco o link aí na descrição, tá bom? Mas por enquanto vou deixar esse daqui. Bom, e aqui na tela galera, já estou com o CPU-Z aberto e o GPU, só para a gente dar uma confirmada, então está aqui, né? A gente vê aqui então que se trata da RX 560 XT, que é uma placa diferenciada aí, tem dois vídeos meus aqui, onde eu faço o primeiro vídeo de unboxing, uma análise nela legal, tá? Então eu recomendo que vocês assistam. Aqui a gente pode ver então que ela é uma placa de vídeo aí que tem 8 GB de memória de VRAM, GDDR5, que é o tipo da memória dela, aqui abaixo a gente consegue ver qual que é o GPU clock dela, a velocidade em MHz aqui da memória, que é 1650, ela é PCI 3.0 e ela tem aqui uma litografia de 14 nanômetros, tá pessoal? Então é uma placa bem bacana aí que eu quero trazer aqui para vocês mais um vídeo dela, tá? E aqui no CPU-Z, só para confirmar com vocês aí, usando então aqui o Xeon E5-2666V3 de 10 núcleos, 20 threads, TDP de 135 watts, que é também um excelente processador. E lembrando também que a minha placa-mãe é a X99F8 e está com um lock turbo boost, ou seja, aqui ele consegue chegar até 3.5 GHz em sua frequência em todos os núcleos, tá bom? Então, sem mais conversinha, depois da vinheta a gente volta e aí eu já volto direto nos jogos, vambora! Bom pessoal, então o primeiro jogo aqui da lista, que é o Crysis Remasterizado, que é um jogo super pesado, um ótimo jogo para a gente testar as placas de vídeo aí, e vamos ver então como é que se sai esse jogo na EX560XT, tá pessoal? Aqui então nas configurações a gente consegue ver que está em Full HD, ali estou colocando o display, a frequência dele em 144 Hz, e aqui o Vsync desligado. Aqui na guia avançado, eu coloquei tudo no baixo, pessoal, porque esse jogo aqui, ele é um jogo muito pesado, requer bastante, então vamos começar aqui pelo menos devagar, para que a gente não tenha nenhum tipo de gargalo, e vamos ver se ainda assim o jogo fica bonito, tá bom? Então vamos que vamos! Bom pessoal, então aqui já na tela do jogo, a gente pode ver que é um jogo bem bonito, bem rico aí em detalhes, na vegetação, e mesmo estando aí em qualidade baixa, olha como a gente consegue ver os detalhes, é muito bonito, nem a necessidade de colocar aí em uma qualidade um pouco maior, eu acho que aqui está muito bom, e olha o quanto que está rodando pessoal, 80 FPS, a placa de vídeo ali, usando ali seus 100%, 99, 64 graus, já está se mostrando uma placa de vídeo que tem uma boa temperatura, como eu disse, eu já trouxe aqui em vídeo anterior, alguns jogos, mas não jogos tão pesados como esses aqui que eu quero trazer nesse vídeo, e o restante ali como vocês podem acompanhar, tá? Mas principalmente a questão dos quadros por segundo, é o que tem mais agradado aqui, tá galera? Então vamos jogar um pouquinho aqui, fazer algumas explosõezinhas aqui, e vamos ver como é que se sai nesse jogo aqui, a RX 560 XT de 8 GB. De acordo com o cenário aqui, a gente consegue ganhar alguns FPS a mais, agora liberando quase os 90 FPS, depende muito para onde a gente anda, qual a troca de cenário aqui, mas se mantendo ali praticamente em uma média de 80 frames, tá? Então está bem bonito, deixa eu ver se eu encontro alguém aqui, pessoal, nem estou indo muito para o meu destino certo, mas eu acho que é para cá, né? Que eu devo ir, pelo menos ali, me guiando pelo mapa, vamos ver aí para onde a gente tem que ir aqui, ó. Mas em nenhum momento, pessoal, o jogo travando, ó, rodando liso, muito bonito, tá? Sem nenhum Stuntling aí, ó, tá de boa mesmo. Agora sim, cara, ó, ali, ó, os maluquinhos ali, galera, e eu sem bala na agulha aqui, ó. Cadê minha pistoleta aqui, ó? Estou só com pistoleta, acho que eu não vou conseguir matar ninguém com isso aqui, viu? Aí, ó, 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 também, né? De peito aberto aqui fica difícil, né? Acho que eu matei, hein, galera? Consegui matar, hein? Bom, pessoal, renasci aqui novamente, mas deu para ver aqui no Crysis, ó, o jogo está rodando muito bonito mesmo, 80 FPS de média. Um jogo com muito detalhe e valendo muito a pena para uma placa de vídeo de 380 reais, galera. Olha aqui, ó, olha os detalhes da água aqui, ó, que bacana. Sem travamento nenhum. Bom, está apresentado então aí o Crysis, pessoal, remasterizado. Vamos para o próximo jogo. Bom, pessoal, próximo jogo aqui, Cyberpunk 2077. Um jogaço também, que é bem pesadão. Aqui a gente consegue ver, ó, que está customizado as configurações. Algumas coisas vocês vão ver que está no alto, algumas coisas no baixo. E a maioria aqui, ó, no médio, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos ver aqui também como é que fica, tá? Em Full HD, o Cyberpunk 2077, ó, V-Sync desligado. Bom, galera, então aqui já na tela, continuar de onde eu parei. Por enquanto ali, ó, 43 quadros por segundo. Dando o máximo ali da placa de vídeo, tá? Estou no checkpoint aqui, ó. A 100%, 64 graus ali de temperatura. Está super ok. Tá? Nem sei o que eu estou fazendo aqui. Agora 37 FPS, 39. Mas eu acho que vai beirar ali, pessoal, praticamente uns 40 de média, tá? Eu tinha que ter esperado o negócio descer, claro, né? Eu já fui apressadinho. Vamos esperar aqui esse blá, blá, blá. Vou dar um pause aqui e já volto depois dessas conversinhas aqui. Bom, aqui, pessoal, saí daquela tela que eu estava, que eu estava dentro do carro lá com o meu amigo. E agora aqui eu tenho que seguir a missão, né? Então aqui está bloqueado. Eu não conheço muito o que eu tenho que fazer aqui nessa bodega, mas vamos que vamos. Aqui é mais conversinha, mais blá, blá, blá. Vou entregar aí minha beretinha e vamos ver o que vai acontecer. Mas por enquanto ali, ó, 48 FPS nesse ambiente aqui, né? Que não tem tanta informação na tela. Mas, enfim, está também se saindo bem aqui nesse jogo aqui, que é um jogo bem pesado, como eu disse. Agora vamos entrar aqui nessa outra sala. Vou ter que conversar com esse brother aqui. Vamos sentar e tomar um cafezinho. Então aqui, pessoal, já estou em outro ambiente. Já saí daquela salinha. Já estou com o meu amigão aqui, ó. Já rodando um pouquinho aí também. Bom, pessoal, parece que o jogo aqui também ficou bem estável nessas configurações aí. Não tenho o que reclamar. Está apresentado aí também o Cyberpunk 2077 rodando de boa aqui nessa placa de vídeo com o E5-2666 V3, que é um Xeon aí que eu sempre estou elogiando, que é, sem dúvida, um dos melhores para jogos hoje em dia, tá bom? E é isso aí, galera. Vamos para o próximo jogo. Bom, galera, próximo jogo aqui também é um jogo bem bacana, que é o Elden Rings. É um jogo que eu jogo pouco, mas, enfim, resolvi também trazer para vocês para a gente testar aí a fúria da placa de vídeo, né? Aqui também está em Full HD e aqui nas configurações avançadas, a maioria aqui está no médio, algumas coisas no baixo e uma no alto, tá bom? Então vamos lá ver também aqui no Elden Rings. Bom, pessoal, então aqui já na tela do jogo, a gente pode ver que ali agora está aos 45 quadros. Está em uma boa taxa para um jogo como esse, né? Que tem bastante informação na tela, muitos objetos aí, olha o tamanho do bichão que está ali, ó. Dá até medinho. E ali, pessoal, a placa de vídeo ali é 100%, agora 67 graus, também tendo um bom uso de VRAM ali, agora beirando os 3.6 GHz. As taxas estão muito boas, as temperaturas também estão bem ok. Esse jogo aqui, pessoal, não conheço muito aí quais são as finalidades, tá? Não sei aqui o que eu tenho que fazer, não sei se eu posso dar uma espadada nesses caras, mas eu acho que eu vou morrer. Bom, pessoal, como é para mostrar aí, vamos para cima desse dragão aí, ver o que vai acontecer. É claro que eu vou morrer, porque olha o tamanho do bicho. Ele vai começar a me atacar e já já eu vou morrer. Mas, enfim, é para mostrar para vocês aí, galera. Já morri, pronto, já era, já foi. Abraço, nem sei como mata esse cara aí. Bom, de volta aqui na tela, pessoal, depois daquela morridinha que eu dei. Mas o importante é que a gente dá uma caminhada para a gente ver como que fica, né? Se o jogo não dá nenhum travamento, dá para a gente ver que tem bastante detalhes. Não está feio o jogo, está bonito, até porque está a maioria na qualidade média, como vocês viram ali nas configurações. E aí, mais um jogão, né, galera? Mais um jogão que a RX 560 está levando de boa. Não posso esquecer de falar a XT, né? Porque tem a RX 560, que eu já trouxe aqui no canal. Inclusive, era a minha placa de vídeo aí de início, que eu trouxe vários jogos, né, com ela. Mas, enfim, pessoal, o jogo não trava. Está bonito, ó. E ali, beirando aos 45 FPS, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais um jogo, vamos para o próximo. Porque aqui eu vou morrer de novo. Bom, galera, outro jogaço aqui, que é o Days Gone. Também é outro jogo pesado. Vocês estão vendo que eu fiz aqui uma lista só de jogo pesado, para a gente ver o quanto que essa placa de vídeo consegue aí suportar. Então aqui está em Full HD. Aqui também é 144 Hz. E aqui na qualidade gráfica. Esse jogo aqui, pessoal, pode ver que algumas coisas aqui estão no baixo, outras no médio. Então eu vou manter aqui dessa forma e voltar aí para o jogo. E vamos ver agora no Days Gone. Bom, pessoal, então aqui já na tela do jogo. Aqui é bem o início mesmo. Está bem no comecinho do jogo aqui. E a gente já começa ali com 64 quadros por segundo. Um jogo desse aqui, numa placa dessa de R$370, galera, rodar acima dos 60 quadros é bom demais, tá? Pode acontecer de dar alguns travamentinhos, né? Como eu disse aí, tem alguns jogos que requerem muito da placa de vídeo. Mas por enquanto aqui, ó, está bonito o jogo. A placa de vídeo está a quase 100% de uso, ali oscilando a 70 graus. A temperatura dessa placa aqui eu gostei, tá, pessoal? Não tem nada anormal aí com ela. Uma placa bem bacana mesmo, né? Já é a quarta placa de vídeo que eu compro lá na loja da Shelly, da marca 50 and Risk. Tem mais uma aí para chegar para mim, que logo, logo eu vou postar aqui no canal. E vocês estão vendo aí, ó, Days Gone também rodando bonitamente aqui. Uma boa taxa de quadros, boas temperaturas, processador ali também levando de boa, tá? A 56, 57 graus, ó, não esquentando muito. Super geladaço. E é isso aí, ó, Days Gone na área aqui, ó, rodando bonito. Que é um jogo bem bacana, pessoal. Tem uma história bem legal também, né? Não sei se todos conhecem aí, mas é um jogão. Um jogo que saiu um tempo atrás aí, que eu gostei bastante. Não estou jogando muito ele, mas eu achei um jogo bem interessante a questão da história dele, né? Vale a pena vocês darem uma olhada na história, que é bem legal mesmo, né? O conto desse jogo aqui, tá bom? Bom, aqui vai passar a cena aqui do filminho agora aqui, né? Mas a gente sabe aí que a placa de vídeo consegue rodar ele também, tranquilamente. Se consegue rodar um jogo desse que é bem pesado, o Crysis, que vocês viram aí anteriormente, né? Consegue rodar qualquer outro jogo aí da atualidade de boa, tá? Aqui já andando, pessoal, né? Já saímos da motinho lá, agora aqui já dando um rolezinho. Até aumentou ali, ó, a taxa de quadros, ó. Passando agora dos 70, chegando aos 80 FPS. Muito de boa, pessoal. Não precisa nem mexer em nada lá nas configurações, nas qualidades. Eu acho que assim, tá super jogável e o jogo tá muito bonito e muito fluido. Então é isso, pessoal. Um pouquinho aí do Days Gone pra vocês. Vamos pro próximo jogo. Bom, galera, próximo jogo aqui é o Enlisted, também é um jogaço aí de guerra. A resolução aqui que tá no automático, vamos tirar e colocar em Full HD, claro, né? Aqui o que mais? Métricas aqui, performance. Vamos deixar aqui esse cara aqui no médio mesmo. Aqui também, pessoal, pode ver que tá meio misturado. Algumas coisas no alto, outras no baixo, ó. Então eu vou deixar aqui pra que vocês deem uma olhada, tá? De como que tá aí a bagaça das configurações. E vamos começar aqui uma partidinha, tá, pessoal? Aqui o Vsync também tá desligado. Bom, com o jogo aqui, pessoal, parado, porque se não me engano, esse jogo aqui eu não consigo, não sei porquê, colocar aqui o overlay do MS After Banner na tela, tá? Enquanto eu jogo. Mas, pelo menos aqui no menu, a gente pode ver que ele tá ali, ó, chegando aos 60 frames. Temperatura tá ok. Mas, enfim, vamos ver se o jogo roda de boa também aí, mesmo sem o After Banner, tá bom? Porque, como eu disse, ó, na hora que eu iniciar o jogo aqui, ele vai dar essa travadinha aí, tá? Ela não vai conseguir acessar. Então eu dei um start aqui pra iniciar. E vamos ver, porque assim que iniciar o jogo, ele já vai aqui, ó, sumir o After Banner, tá? Se alguém souber aí como faz com que ele fique nesse jogo, deixa nos comentários aí pra gente, tá bom? Então aí, galera, ó, já na tela do jogo, como eu disse, já desapareceu, tá? Aquela questão lá do After Banner, mas, enfim, vamos jogar aqui, galera. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui nesse jogo. Bom, pelo menos o jogo aqui, pessoal, tá bem fluído, tá tranquilaço, ó, uns gráficos bonitos aí, ó. Dá pra gente notar bastante aqui, né? Não tá mostrando aí os quadros por segundo. Pelo menos aqui a gente não tem como ver pelo After Banner. Porém, o jogo tá bonito, ó. Tá rodando maravilhosamente bem. Um jogão também, né? Um Elisted aí também é um jogo relativamente novo, um jogo mais moderninho e que é bem legal. Ó, aquele cara ali, ó, já vai pra cucuia ali, ó. Ó, ó. Pô, esse cara não para de sair dali, mano. Aí, morri. Como você é burro. Ó, tá vendo, pessoal, ó? De repente o jogo voltou ali com o After Banner e tava 87 FPS, tá? Então, bem na hora que eu morri, ele consegue mostrar por alguns instantes. Mas depois aqui no jogo, a gente já vê que já some, tá? Mas vamos ver aí, ó. Tá rodando, ó. Bom, então tá aí, galera. O Elisted também rodando muito bem aqui na EX560XT de 8 GB. E vamos agora para o último game aí, pra gente finalizar o vídeo, pra não ficar muito longo, tá, galera? Vamos embora. E bom, pessoal, o último jogo que eu quero testar e fechar com chave de ouro é o Far Cry 6. Um jogaço também. Antes eu jogava aí o Far Cry 5, um jogo muito bonito em seus gráficos. E aqui no 6, ó, tá em Full HD, 144 Hz. E aqui nas qualidades também, ó. Vou manter tudo praticamente no médio, como vocês podem acompanhar. Um jogo bem legal também pra gente fazer teste. E assim, galera, vocês viram que eu trouxe vários jogos aí mais pesados, tá? Porque os outros jogos, como GTA V, CSGO, jogos aí um pouco mais leves, eu já trouxe num outro vídeo essa placa de vídeo, tá? Então hoje eu quis trazer mais esses jogos aqui, tá bom? Então vamos lá pra tela do jogo e ver como que se sai na qualidade média no Far Cry 6. Bom, pessoal, então iniciado aqui o jogo. A gente pode ver que agora estamos ali a 52, 53 quadros. A placa de vídeo ali é 99%, mais ou menos, 62 graus. Uma coisa que me surpreendeu muito nessa placa de vídeo também foi a temperatura, tá? Não é uma placa de vídeo quente. A maior temperatura aí que talvez eu tenha atingido dela foi um pouco acima de 70 graus, mas que é super ok. Não fiz nenhum tipo de curva de fan, mas se fizer também, fizer um undervolt, alguma coisa assim, dá pra melhorar ainda mais, tá? Então vamos dar uns papoquinhos aqui na cabeça desse malandro e vamos jogar, né, pessoal? Vamos ver aí como que se sai também nesse jogaço aqui. Bom, recomeçado então aqui, pessoal, a partidinha. Acho que a minha entrada aqui pela frente não foi uma boa ideia. Então vamos tentar por aqui e ver o que acontece. Olha os gráficos bem bonitos, hein, galera? Olha o detalhe aqui da vegetação, tá bem bonito, bem legal mesmo. Vamos ver aqui, vamos começar pegando esse cara aqui. Vamos correr pra cá, pra se esconder. Se não os caras vão me ver ali, eu vou tomar tira aqui, ó. Ó o safado ali, ó. É muita gente, galera. Muita gente pra matar. Bom, mas enfim, galera, ó. Joguinho tá rodando de boa, hein? Quarenta frames, ó. Morri, sei lá o que aconteceu, morri de novo. Quarenta frames, quarenta e sete, quarenta e cinco. Vai oscilando ali, ó. Gostei bastante também aqui nesse jogo. Um jogo bem gostoso de jogar, bem legal. Só falta aprender. Até agora eu só tomei bala. É, realmente. Mas enfim, mais um jogo aí, pessoal, apresentado pra vocês, tá? Eu acho que essa placa aqui, ela surpreendeu bastante em todos os testes que eu fiz, tá, pessoal? E até mesmo também para trabalhar. Eu usei já essa placa aqui pra fazer renderização de vídeo, as minhas edições aqui pro canal. E ela me atendeu muito bem até o presente momento, tá? Então tá recomendadíssima aí. Vamos então para as conclusões finais aí dessa placa. Bom, pessoal, então tá aí, testes realizados aí na RX 560 XT com o 2666 V3. O air cooler aqui, pessoal, tá? Só pra tirar aí a dúvida de alguns, eu uso o Gamax 400 da Deep Q, que é um air cooler muito bom. Tô usando ele aqui já praticamente há dois anos. Não tive nenhum problema até hoje, a não ser aí fazer as limpezas que a gente deve sempre fazer. Mas enfim, pessoal, kitzão muito bom. Placa de vídeo bacana. Sem gastar muito, você consegue aí rodar os jogos da atualidade, tá? Claro que dá pra melhorar algumas coisas, é só mexer em algumas configurações. Mas eu achei que no final a plaquinha se saiu muito bem em todos os quesitos e até mesmo na temperatura dela. Por estar um dia muito quente hoje aqui, beirando aí os seus 30 graus, tá, pessoal? Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Entra pro nosso grupo aí do Telegram, que o link segue na descrição. E também dá uma olhadinha na descrição, que eu deixo ali uma planilha, né? Sempre atualizada com produtos do AliExpress, pra vocês estarem adquirindo e também, de alguma forma, estão dando aquela força aqui pro canal. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Fica meu forte abraço e até a próxima. Valeu!